O asa chegou, o asa bombou, o asa bombou, o asa pirou, o asa agitou Por isso eu digo que meu coração é asa Quebraê, quebraê, molho o asaê Quebraê, quebraê, molho o asaê Quebraê, quebraê, molho o asaê Quebraê, quebraê Eu vou arrasar, me desce de morrer, jogar por essa vida Quero te ganhar, te possuir, te namorar, vida bandida Tem papá do lar, chiclã de aê, epifética Fogou tudo pelo, doutor Yosma, timbalada do gueto Vamos tecorar, nesse avião Sentir o fogo, furacão O maior crime do planeta Faço tudo pra te dar meu grande amor Sacuri toda a poeira do porão Balancei a porta-bamba Eu pendurei o que vendou Quebraê, quebraê, molho o asaê Quebraê, quebraê, molho o asaê Quebraê, quebraê, molho o asaê Quebraê, quebraê O asa chegou, o asa bombou O asa voou, o asa picou O asa agitou Por isso eu digo que meu coração é asa É asa É asa Quebraê, quebraê Olha o asaê Quebraê, quebraê Olha o asaê Quebraê, quebraê Olha o asaê Quebraê, quebraê Quebraê, quebraê Woo! Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro de flor Nem perfume de amor Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro de flor Nem perfume de amor Não tem lua, não Não tem lua Menina do mar Menina do mar Menina do mar Menina do mar Tô louco de tempo pra te ver Eu só quero um pouquinho te amar Mas se a vida me levar no calor Faço tudo de você me deram Menina do mar 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 Sou filho da terra Tô louco de tempo pra te ver Tô louco de tempo pra te ver Eu só quero um pouquinho te amar Mas se a vida me levar no calor Faço tudo de você me deram Menina do mar 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 Eu sou filho da terra Menina do mar